Olá pessoal, voltamos então agora para o nosso quarto vídeo falando sobre a passagem do moderno para o pós-moderno na disciplina de subjetividade e fenômenos contemporâneos. Esse vídeo vai ser curtinho agora, porque como eu teria que quebrar o conteúdo agora, a gente vai efetivamente entrar na pós-modernidade, começar finalmente a falar disso que é a tal da pós-modernidade, só que se eu tivesse cortado, quebrado o texto da parte da pós-modernidade ao meio, ficaria meio incongruente, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui um pouquinho mais curto, espero que saia um pouco mais curto, e deixar a maior parte do conteúdo para um último vídeo, que seria o quinto vídeo, seria não, vai ser o quinto vídeo, onde a gente vai estar finalizando a parte da pós-modernidade. Ou eu poderia fazer um vídeo só, só que eu achei que ia ficar muito longo, então resolvi cortar assim. Então espero que esse aqui não fique muito demorado, mas só retomando um pouquinho, então agora a gente vai entrar na parte efetiva mesmo aí da pós-modernidade, segundo o nosso amigo Harvey, lembrando que escreveu esse livro aqui em 89, muita coisa arrumou de lá para cá, eu vou até de repente pincelar uma coisinha ou outra aí no meio e tal. Algumas coisas da visão que a gente tem ali que a gente hoje já vê, não, espera aí, isso aqui é mesmo a visão de alguém que escreveu lá no século passado, né, agora já é um pouco diferente. Mas, bom, e retomando só um pouquinho que a gente viu no último vídeo, então no último vídeo a gente estava vendo, né, que lá nos anos 60, né, começaram aqueles movimentos de contracultura, mais ou menos como uma reação àquele padrão de novo, né, de uma tentativa de universalização, de um modo certo de viver a vida, tudo mais e tal, que estava representado agora, né, pelo, depois da época do pós-guerra, né, pelo famoso American Love Live, né, então o jeito certo de você viver a vida, que era beba Coca-Cola e seja feliz, né, e, enfim, todo mundo sabe que não é, mas os movimentos que vão surgir vão começar a surgir com uma reação a isso, né, e, basicamente, a gente finalizou lá o vídeo mostrando, assim, que, bom, tudo bem, a gente sabe que tem diferenças, a gente sabe que a modernidade não é a mesma coisa em todos os lugares do mundo, né, Chicago é diferente de Paris, né, a gente tinha falado lá, mas uma coisa, aquilo que a gente chama de pensamento moderno vai ter em comum, né, que é a ênfase no positivismo, na tecnocentria, na busca pela resposta racional dos problemas do mundo, na centralização, né, e na tentativa de controle para harmonizar, né, vamos usar esse termo, a sociedade. E até, eu lembro que eu finalizei ali com uma imagem da ONU, né, que eu falei assim, ó, tá vendo, a gente fala que a pós-modernidade superou isso, ou pelo menos critica isso, mas a gente vai ver que essas coisas, embora a gente hoje critique esses elementos, mas elas ainda estão presentes, né, o exemplo fácil que eu dei lá foi o da ONU, que continua tentando criar a ideia de um modo certo de você reger o mundo inteiro, né, então um grupo de eleitos, nem eleitos são, né, um grupo de iluminados que tá lá em Genebra, tudo mais e tal, vão, dado ao seu poder de racionalidade superior, decidir o que é melhor pra alguém lá no meio da África, pra alguém aqui na Amazônia, pra alguém lá no deserto do Kalahari, ninguém sabe de tudo, né, então eles vão criar lá o sistema econômico, o sistema político, o sistema social, e nós temos que, não, né, nos render a grande sapiência dessas pessoas super do bem, sabe, poderosas e sábias e honestas e tudo mais, que estão lá se sacrificando do nosso bem, né, um papinho pra boi dormir, mas tá aí, né, tá aí, né, e continua existindo, e continua sendo financiado, né, tem gente muito rica financiando essas ideias, mas enfim. Bom, então era isso, né, e a base do pensamento moderno vai ser isso, embora a gente observe que isso não tá completamente anulado, né, mas a gente vai perceber que começa a haver uma reação a isso, começa a haver uma forma de pensamento diferente disso, que não significa também, como aquele que eu falei, né, no finalzinho do último vídeo, de que, ah, então agora é uma crítica a essa coisa ruim, né, de tentar resolver o mundo, todos os problemas do mundo, a partir de uma centralização, então agora essa crítica, então, é boa, né, então tudo que se produzir na pós-modernidade é bom. Não, também não é assim, infelizmente a vida real, a vida concreta, né, ela não é como um filme de Hollywood, onde existe um lado malvado e um lado bonzinho, e é tão fácil de você entender o que é mal e o que é o bem, né, na vida real isso é mais confuso, Então, embora haja críticas, e eu considero críticas muito pertinentes, muito boas a esse lado mais radical, digamos assim, do pensamento moderno, vocês vão observar que a crítica e a decorrência disso tem aspectos positivos, como eu falei, mas também não necessariamente tudo que se produz na pós-modernidade é Uhul, que legal, né, como agora nós somos bonzinhos, nós somos meninos e maravilhosos, também vai ter seus problemas, tá? E aí, por isso que eu gosto de dizer que, no fundo, eu não gosto nem de categorizar muito como bom e ruim, bem e mal, e simplesmente eu gosto de dizer assim, é o que é, né, tá aí, né, tudo na vida é assim, não existe uma coisa boa e mal, isso é julgamento moral, né, cada coisa vai ter a sua característica, e a pós-modernidade, como qualquer outra coisa no mundo, vai ter as suas características, a gente vai encontrar aspectos positivos, mas a gente também vai encontrar os aspectos negativos, e aí, como eu falei já em um dos outros vídeos, sem querer me demorar muito aqui, né, o que muitas, o que parece que tá sendo um consenso entre muitas pessoas, que por mais que a crítica seja bem intencionada, né, tudo que tá sendo proposto aí como crítica ao modelo do pensamento moderno, parece ser muito bem intencionado, mas parece que tá caminhando pra um lado que também não parece que vai ter muitos bons resultados no final, não, mas, de novo, né, a gente só vai saber disso mesmo, lá no século 23, 24, 25, quando os nossos descendentes olharam pra trás e dizem ah, tá vendo, ó, foi lá onde os caras acertaram, ou foi lá onde os caras erraram, né, a gente não tem como saber isso hoje, hoje a gente tá realmente largado num oceano e, sabe, a gente tá no meio de um oceano e não sabendo pra qual lado remar, essa é a realidade, que eu percebo, né, ou pelo menos isso é uma percepção minha, acho que uma metáfora boa pra humanidade na pós-modernidade seria isso, né, pessoas num bote salvar vidas no meio do oceano, mas não sabem, sim, eu remo pra lá ou eu remo pra cá, né, pra que lado tá o continente, né, eu posso começar a remar pra um lado e tá me remando pra um lado errado, então eu acho que é mais ou menos essa a sensação que eu vejo, que eu sinto, né, nessas correntes pós-modernas, né, mas bom, vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos pro texto, né, então o que que o Harvey, agora Harvey, né, se me confundir com Harley, com Harvey, Harvey, né, o que que o Harvey vai tá falando aí no texto agora sobre a pós-modernidade ou pós-modernismo, né, ele vai dizer assim, bom, né, então tivemos uma modernidade, agora a gente vai ver a crítica aqui, né, então, nas últimas décadas, o pós-modernismo, lembrando que essas últimas décadas aqui que a gente tá falando, lá nos anos 90, né, que o Miro foi escrito em 89, né, o pós-modernismo se tornou um conceito do qual é preciso lidar, é, né, foi aquilo que eu falei, a gente não sabe se existe ou não existe e tal, tal, mas tem muita gente que acredita que existe, então você tem que, no mínimo, aprender a lidar com isso pra se relacionar com as pessoas que acreditam que existe, né, vai que não exista, sei lá, né, bem como o campo da opinião das forças políticas que não pode ser ignorado, então, o que o Harvey tá falando é o seguinte, olha, a gente sabe que tem muitas pessoas que dizem não, não tem, mas boa parcela da humanidade diz tem, então se boa parcela da humanidade diz tem, você tem que considerar, nem que seja pra você poder se relacionar com essas pessoas que dizem que tem e estão pensando, estão se situando no mundo a partir de uma perspectiva de que ele existe, então, talvez isso já seja o suficiente pra ele existir, né, então você não pode ignorar, você não pode simplesmente chegar e dizer assim, ah, não existe pós-modernismo, não dá, não dá, quase que você, de repente, não concorde com ele e diga assim, a gente tá vivendo uma modernidade tardia, mas você é obrigado a, pelo menos, admitir que hoje é diferente do que era na metade do século passado, o que a gente valoriza hoje, o que a gente tá determinando hoje, os sentimentos que nós temos hoje são muito diferentes do que era na metade do século passado, e isso não é apenas uma questão de evolução temporal, é realmente uma crítica a aqueles modos de vida, né, a gente é obrigado a, pelo menos, perceber que isso tá acontecendo, você pode até não concordar com a crítica, tudo bem, né, mas você não pode fugir do fato que ela tá aí, né, e aí vai falar assim, né, a cultura, né, essa coisa que a gente chama de pós-modernidade ou a cultura da sociedade capitalista avançada, né, aí eu coloquei assim, será mesmo? Será que a pós-modernidade é a cultura do capitalismo, a cultura da sociedade capitalista avançada? Eu não sei, né, porque eu volto a dizer, ele escreveu isso aqui em 89, e hoje, né, século XXI, 2021, 30 anos depois aí, o que eu mais vejo é o pessoal que defende o capitalismo criticando pós-modernidade, entendeu? Então, que estranho isso, se era a... se a pós-modernidade é um fruto do capitalismo, por que os capitalistas criticam? Então, é engraçado, eu não sei dizer não, sabe? Talvez, nesse momento aqui, quando o Harvey escreveu o livro, ele vai estar confundindo o capitalismo com o consumismo, né, e aí você vai dizer, olha, e isso é uma marca forte da pós-modernidade, o consumismo é uma marca forte, né, começou lá na modernidade e até hoje, vocês veem, né, a cada, né, que você tem aí no seu lar do ano passado, cada vez mais o consumismo, ele é mais apelativo, mas confundir consumismo com o capitalismo é um reducionismo muito baixo, né, é uma coisa muito superficial, que eu até entendo, de repente, alguém lá no final do século XX pensando assim ainda, mas hoje em dia não dá pra você entender que consumismo é capitalismo, né, capitalismo basicamente é o livro de mercado, né, é a troca voluntária entre pessoas, isso é o capitalismo, né, a ideia de consumir em excesso, isso não é uma marca do capitalismo, embora aconteça nele, aconteça nele também, né, porque você, no caso, é uma marca, pensando aí em modelos econômicos, né, um modelo econômico contrário ao capitalismo que seria o socialismo, você talvez não encontre um grande consumismo num país socialista, mas não é porque eles não queiram consumir, sim porque não tem produto, né, que aí são os problemas do socialismo, né, você não tem produção, ou às vezes você até pode ter a produção, mas tem uma moeda que não compra nada, né, não vou citar países aqui, mas são outros problemas, então o que a gente geralmente observa é que o fenômeno do consumismo, a gente consegue ter essa percepção bem clara agora no século XXI, que o fenômeno do consumismo não é um fenômeno do capitalismo, é um fenômeno de Estado, né, o Estado consome, o Estado incentiva o consumo, né, exacerbado justamente para poder girar a máquina, e principalmente porque aí o Estado, ele tem o controle da moeda, né, e tendo o controle da moeda, o que você mais quer é que a moeda circule, né, então o capitalista mesmo, né, de verdade, ou o modelo real do capitalismo, ele propõe um acumulo do capital, então se você, para você acumular o capital, você não pode gastar, né, então o modelo real do capitalismo propõe que você retenha o dinheiro, que você guarde, né, acumule o capital para poder reinvestir, então como é que você vai reinvestir se você gasta o dinheiro consumindo? Não tem lógica, né, Então o que a gente observa é que as concepções consumistas são mais incentivadas por Estados, né, por governos, do que efetivamente pelo capitalista, né, ou pelo capitalismo. Mas, de novo, no século, final do século XX, isso tudo estava muito enrolado ainda, né, e dá para entender ele confundir consumismo com capitalismo, né, mas, enfim. Então o que a gente vai colocar aqui, né, que o que aparece num nível como o último modismo, né, a promoção publicitária e espetáculo vazio, vou ler de novo, desculpa, o que aparece num nível como o último modismo, promoção publicitária e espetáculo vazio é parte de uma lenta transformação cultural emergente nas sociedades ocidentais, né, uma mudança da sensibilidade para a qual o termo pós-moderno é, na verdade, ao menos, por agora, totalmente adequado. Quem está fazendo essa coisa? Será que tem? Não tem? Mas, bom, o que a gente percebe é que está tendo uma mudança na cultura, então a gente pode usar esse termo como sinal adequado, né? A natureza e a profundidade dessa transformação são discutíveis, né, mas a transformação, mas transformação, ela é, né, então o que ele está falando? Eu até posso dizer se essa transformação é pós-moderna mesmo, se é moderna, eu não sei dizer direito, mas é uma coisa que eu sou obrigado a admitir. A sociedade se transformou, né, nessa época, o que ele dizia estar se transformando, hoje a gente já pode dizer com mais propriedade se transformou, né? Não quero ser entendido erroneamente como se afirmasse haver uma mudança global de paradigma nas ordens cultural, social e econômica, e é verdade, várias vezes eu repeti isso, não dá pra você dizer ah, o mundo inteiro mudou, não, não, não é o mundo inteiro mudou, são alguns setores, não é sem setores, alguns lugares, vamos dizer assim, que eu costumo dizer mais vanguarda, mais grandes centros urbanos, né? Foi aquilo que eu disse em outros vídeos pra vocês, do mesmo modo como você vai ter lugares vanguardas, grandes centros urbanos, onde as pessoas estão vivendo na pós-modernidade, você vai ter ao mesmo tempo, a 200 quilômetros de distância, pessoas vivendo num modelo quase medieval, a gente encontra isso, principalmente aqui no Brasil, no Brasil é muito fácil a gente encontrar isso, você pega o carro, você anda 500 quilômetros, você esbarra em pessoas vivendo aí numa vila, quase no modelo medieval, né? Você só saca que não está numa sociedade medieval, porque tem eletricidade, tem internet, mas o resto não é muito diferente, a gente encontra isso? Encontra, né? Não é muito comum, admito, claro, cada vez mais a gente está indo para essa sociedade pós-moderna, mas não é 100%, não é o mundo todo, como ele fala aqui, qualquer alegação dessa natureza seria um exagero, né? Então a gente vai estudar, vai ver a pós-modernidade como um fenômeno que está ocorrendo e que parece que vai ser a predominância para o futuro, mas ela não é o mundo todo, né? Não é. O mundo todo é grande, né, gente? É muito grande. Para dizer assim, o mundo todo pensa igual, como algumas pessoas querem, né? Mas num importante setor da nossa cultura há uma notável mutação na sensibilidade, isso aqui, que é uma notável mutação na sensibilidade, a sensibilidade do mundo mudou, pelo menos desse mundo pós-moderno, né? Nas práticas e nas formações discursivas que atingem um conjunto pós-moderno de pressupostos, experiências e proposições de um precedente, né? Então é isso, tá? Que o Harvey vai estar colocando e que a gente percebe nessa condição pós-moderna, que é uma mudança de sensibilidade. A nossa percepção, a nossa sensibilidade em relação ao mundo não é a mesma que era há menos de um século atrás. mudou muito, mudou radicalmente, mudou radicalmente mesmo, tá? Mudanças que ao longo da história da humanidade iriam demorar 400 anos, 500 anos, hoje a gente vê acontecer em menos de 100, literalmente em menos de 100, né? De novo, né? Por isso que algumas pessoas vão dizer que a pós-modernidade vai ser pós-da-internet, blá, 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 porque, né, vamos ao cidade, mundo da nossa tecnologia, tudo bem, né? É como ele fala que, eu não vou discutir muito aqui se a profundidade ou tipo, né, a natureza da transformação, mas o que eu consigo perceber é mudou, né, transformou. Não é a mesma coisa que era antes. Então, assim, na arquitetura, aí a gente vai trazer um, 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 vai chamar um pouco de arquitetura, né? Na arquitetura, foi visível a mudança de postura, na qual, agora, o arquiteto deve buscar a inspiração nos modelos de construção espontânea. Percebe? Antes era aquela coisa assim, eu lembro de Auschwitz que eu mostrei pra vocês, né, no último vídeo, olha, tem um planejamento central, aqui vai ficar o galpão tal, aqui o galpão tal, é tudo matematicamente calculado, é tudo racionalmente feito, milimetricamente tal. Agora, a arquitetura não busca mais esse saber central, ela busca aqui, ela busca um modelo de inspiração, quem já conversou com estudante de arquitetura, né, sabe, de construção espontânea, mais próximo da arte do que da engenharia, né, que buscam nos subúrbios comércios populares que buscam, que surgem, desculpa, nos subúrbios e comércios populares ao invés de tentar impor um modelo universal abstrato, né, então a arquitetura começa a ser um lugar onde a gente vai observar isso muito fácil, essa mudança, né, de pensamento do pós-moderno pro pós-moderno, porque agora a gente não busca mais, ah, um jeito certo de fazer a cidade ideal, estilo Oscar Neymar, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, pega Brasília, né, cidade foi toda planejada pra ser perfeita, então tem isso aqui, tem aquilo lá, né, que acabou sendo uma bosta, né, quer dizer, nossa, não, Brasília tem aspectos bons, aspectos ruins, o problema é que você tem que ter um carro, né, se você não tem carro, você não consegue viver em Brasília, qualquer um que já viveu lá ou que já esteve em Brasília sabe, né, não dá pra você simplesmente pegar e ir a pé pros lugares, né, porque a cidade ela é planejada, né, pra, veja, ela é planejada para perpetuar a grandeza do país na eternidade, né, ela não é planejada para uma pessoa comum, é como tá aqui, né, sai o modelo de residência e entra a funcionalidade da estética popular, era a hora de construir para as pessoas e não para o homem, é isso que eu tava falando, Oscar Neymar, quando ele faz Brasília, é uma típica obra modernista, e ele fez essa obra para o homem, não é para as pessoas de verdade, Brasília é uma cidade que é feita para um ideal de humanidade, e não para as pessoas reais que pegam ônibus todo dia, né, quem pega ônibus todo dia, ou você é muito rico, ou você é da elite, né, e você mora ali no plano piloto, quem conhece Brasília, né, e você tá muito bem na foto porque você mora ali, né, e aí, aí desculpa, né, todo o ideal de uma arquitetura de um socialista como Oscar Neymar fica meio complicado, porque você beneficiou uma elite ali no meio, né, o povão mesmo tem que morar nas periferias lá, né, Sobradinho, Guará, sei lá, aquele entorno lá de Brasília, e você tem que pegar um ônibus para se deslocar até lá e é um inferno, né, então veja, para as pessoas reais a cidade não é muito funcional, né, foi aquilo que eu falei, você tem que ter um carro, se você não tiver um carro, não é que você pena, né, porque é óbvio que o transporte, o transporte público de Brasília, afinal de contas, pô, é a capital do país, né, é bem melhor do que o transporte público de Marabá, claro, não tenho dúvidas, não estou discordando disso, apesar de que qualquer um que já pegou, que teve que pegar o ônibus lá naquela rodoviária central de Brasília, Jesus, hein, né, Jesus, eu peguei muito ônibus lá, né, e você fica pensando assim, cacete, né, uma cidade planejada, é porque, bom, não foi planejada para andar de ônibus, né, de novo, né, veja, veja como é que foi o planejamento, foi planejada para um homem ideal e não para as pessoas concretas do dia a dia, né, então veja, é o típico arquitetura modernista, né, central, pensamento, olha, aqui vai ficar uma obra assim, aqui vai ficar, e você olhando, né, é lindo, você olhando de fora, é bonito, Brasília é linda, é bonita, é boa, a arquitetura é muito bonita, é muito boa, né, além do plano piloto e tal, é muito bacana, mas ela não é muito funcional, né, o que que é funcional? O que é funcional, meu amigo, é isso aqui, ó, construção espontânea, tá aqui, ó, isso aqui é funcional, né, não é muito bonito, tudo bem, tudo bem, admito, né, agora, hoje, inclusive, a gente tenta fazer a estética da comunidade, né, tenta dizer, não, é bonito, não, não é, não, bonito, bonito, não é, Brasília é mais bonito, mas é funcional, né, as pessoas conseguem viver aqui, as pessoas conseguem, o dia a dia fervilha tudo aqui dentro, né, e aí, assim, então, essa mudança, a gente vê muito forte, e aí, essa que o Rave vai estar falando, a gente vai observar isso muito forte na arquitetura, e aí, gente, só pra, 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 pra ilustrar, eu coloquei aqui embaixo, um vídeo, na verdade, não é um vídeo, é uma música, tá, eu vou pedir pra vocês agora, ouvirem essa música, porque ela tá falando, e eu acho que essa música, ela é fantástica, porque ela mostra exatamente isso aqui, não é uma crítica, é uma, é uma constatação, dessa mudança, por exemplo, na, na arquitetura, ou, nem é na arquitetura, nessa mudança, de que, o ideal do mundo, não é mais para o homem, e agora, o ideal é para, a população, é o povão, né, então, tem essa mudança, então, é uma música do Engenheiros do Havaí, né, o nome da música é essa aqui, o sonho, o sonho é popular, tá, então, eu vou pedir pra vocês pararem esse vídeo agora, nesse momento, e lá assistir a música, assistir não, né, ouvir a música, e daí voltar aqui pra gente continuar, tá bom? Para aqui, assiste lá, e depois a gente volta. Ok, ouviram lá, gostaram, gostaram dos engenheiros, do Havaí, quem não conhecia, não sei se todo mundo aqui conhecia os engenheiros do Havaí, mas é muito legal, gosto muito dessa música, porque ela mostra bem isso daqui, e aí, eu acho bacana essa frase, que ele vai falar aqui, o sonho é popular, eu li isso em algum lugar, se não me engano, é Ferreira Goulart falando da arquitetura de um Oscar, isso do, se não me engano, é Ferreira Goulart, quem não conhece Ferreira Goulart, Ferreira Goulart é o poeta, acho que até que já morreu faz pouco tempo, o Ferreira Goulart falando da arquitetura de um Oscar, é isso, é o artista pós-moderno, argumentando sobre, criticando, descrevendo sobre a obra de um artista moderno, então fala, o concreto paira no ar, mais aqui do que em Chandigrat, o sonho é popular, o sonho é popular, o sonho não é mais de um homem ideal, o sonho é popular, e é engraçado que na própria música, eles fazem uma colagem, provavelmente vocês perceberam isso, que na hora que ele, enquanto ele está cantando a música, de um primeiro tom, atrás tem uma outra música, uma outra pessoa falando, então a hora que ele chega aqui nessa parte do, o sonho é, aí está, quando ele fala, é popular, mas atrás tem alguém falando, uma mentira repetida, isso é fantástico, isso é muito, é uma música que, a gente só consegue entender, o sentido da letra, depois que você estuda essas coisas aqui, por isso que é, de certo modo é difícil, você produzir boa música no Brasil, porque eu entendo, tanto que essa música não é conhecida, não é uma música conhecida dos engenheiros Havaí, porque você só entende, esse tipo de sutileza, que o cara está falando ali na letra, quando você começa a ler isso aqui, e não é todo mundo no Brasil que lê isso aqui, vamos ser sinceros, então, eu entendo o problema dos artistas, até a gente já falou em alguns vídeos atrás, como é complicado você produzir, uma arte de boa qualidade, porque você não vai vender, então, enfim, outras questões não vou mostrar aqui, mas, vocês pegaram a sutileza aí, então, tipo, o sonho, agora, o ideal agora, é popular, na pós-modernidade, o ideal é isso, é o indivíduo concreto mesmo, é a pessoa, o seu João, a dona Maria, não é mais o ideal, da humanidade, é a pessoa real, o que vai importar, vai ser, a pessoa mesmo, o indivíduo real, então, assim, claro, vai importar, de modo amplo, a arquitetura, do planejamento central modernista, agora, era vista como sem alma, que é um pouco a crítica, que eu estava fazendo agora, lá de Brasília, se você falar, poxa, bicho, não foi pensado muito, aqui para o povão, não, tenta pegar um ônibus, aqui na rodoviária, para você ver, tal, então, é meio sem alma, é feito para uma parcela, da população só, e as obras, deveriam ser, refeitas, para criar um ambiente, urbano mais satisfatório, aqui vai entrar, todo o surgimento, dos famosos movimentos ambientalistas, que vão criticar, todo o prédio, que consome muita energia elétrica, que não sei o que, como é que vai ficar a natureza, tal, e ali no, 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 livro, ele vai fazer, uma menção, uma referência, ao Príncipe Charles, que vai ser o Príncipe Charles da Inglaterra, que vai ser o grande porta-voz disso, e que hoje, se coloca aí, como grande defensor, das causas ambientais, tal, tudo bem, é verdade, é legal, acho isso bacana, mas, eu sinceramente, desconfio muito, quando eu vejo um membro da elite, da família real britânica, preocupado com, as causas ambientais do mundo, sei lá, sabe, é igual quando você vê o, o Papa falando, de que, deveríamos combater a pobreza, pois é, mas, cara, tem bastante ouro, lá de onde você, onde você vive, por que a gente não divide esse ouro, aí, tal, né, é uma coisa da Inglaterra, tão preocupada, né, o Príncipe Charles, tão preocupado com, com, sei lá, com a queimada na Amazônia, mas, pois é, mas a Inglaterra tem grana, né, podia ajudar de outro modo, mas, enfim, né, vocês têm que querer fazer críticas aí, né, mas, entende, eu acho meio confuso, quando você vê certas pessoas, que tem, que teriam muita condição de fazer muita coisa, virar e dizer assim, ah, mas vocês deviam fazer diferente, enfim, né, de novo, vou jurar que eu vou parar de ficar, fazendo essas intervenções aqui, porque atrapalha, né, mas, bom, é isso aqui, tá, então, o que vai criar, então, a ideia é recriar os ambientes, e aí, quem vai falar do Príncipe Charles, né, vai falar, o próprio Príncipe Charles, vai propor isso, muito lá em Londres, né, vamos, vamos derrubar lá, vamos tirar os prédios poluidores, os prédios não sei o que, e fazer agora prédios, ecoprédios, ecovilas, coisas socialmente, ambientalmente responsáveis, tudo mais, beleza, vamos fazer lá, tal, né, então, o problema é que todo mundo, né, quer morar numa vila, quer morar num lugar no estilo de uma vila medieval, mas ninguém quer morar numa vila medieval, esse é o problema, né, então, logo as construções ganham um tom de artificialismo, algo meio pastiche, a palavra é essa, tá, onde a falsidade do produto, é evidente, como decorações de um shopping center, né, então, aquela coisa assim, ah, quem, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, essas, essas, muitas vilinhas, que se produzem, no Brasil, até que isso não é, não pegou muito, né, não é tanto, mas assim, esse modelo de arquitetura agora, é, por exemplo, assim, esse modelo, ah, vamos viver num estilo de uma vila medieval, ah, que bonitinho, né, uma casinha, chá em mel, que bonitinho, e tal, ah, é lindo, é lindo mesmo, só que não é uma vila medieval de verdade, né, então, ninguém quer efetivamente mesmo, até porque se você for construir uma vila medieval de verdade, dá mesmo pra derrubar a floresta, né, porque naquela época, tinha umas toras desse tamanho aqui, pra poder fazer aquelas vigas, aquelas casas lá, e tal, e hoje em dia não é muito legal você derrubar árvores, pra fazer toras, então, o que que você faz? Você faz toras de plástico, por exemplo, né, imitando madeira, e aí quando você vai lá e toca a mão, você percebe que não é madeira de verdade, você percebe que é plástico, né, e aí você, tem aquela coisa que você fala assim, ah, mas não é verdade, não é legal, não é, não é, ah, é bonitinho de longe, depois você chega perto, você vê que não, então, ele fica com esse tom aqui, ó, as águas arquitetônicas, né, as, as, as produções arquitetônicas, elas ficam com esse tom pastiche, parece que, tipo assim, ah, tá, né, que aí é o que eu falo, é o típico, a típica decoração de shopping center, né, vocês já viram decoração, eu acho muito engraçado no Brasil, né, tipo assim, aquela decoração de Natal, né, com neve, aí você olha assim, neve, cara, neve, nem lá no sul a gente tem neve, vamos ser sinceros, você tem uma geada lá de vez em quando, né, o pessoal lá em, em, eu nunca fui, né, mas lá em Gramado, né, Gramado, Vento Gonçalves, lá, onde tem aqui Natal Luz, lá, eu nunca fui, diz que é muito bonito e tal, mas eu nunca fui, mas diz que, aí o pessoal compra aquelas máquinas de, de gelo, né, de neve, a neve artificial pra soltar a neve, lá quando tem, quando tem aquelas, aquelas, aqueles desfiles, né, só que, porra, é dezembro, dezembro no Brasil é quente, né, então você vê neve caindo, mas você tá com, você não tá, você tá na camiseta, porque, então, vocês conseguem perceber que é, pastiche, é, é falso, né, então, essa tentativa de fazer uma coisa muito, não, vamos ser, vamos ser bonitinhos, vamos ser perfeitinhos, não vamos fazer isso de errado, nada de bom e tal, mas, no fundo, você, quando vai lá, você percebe que é falso, né, então, essa vai ser uma característica que vai também tá surgindo, é, muito na prós-modernidade, olha, que já vai nos interessar, que é a ideia de você criar uma imagem, né, você cria uma imagem do que é o modelo certo, bonitinho e tal, mas, no fundo, você consegue, você sabe que aquela imagem ali não é verdadeira, né, é igual a neve, lá em, produzida em, dezembro, janeiro, no Rio Grande do Sul, pra, pra encantar turista, percebe que não é de verdade, né, bom, então, na filosofia se observou uma raiva do humanismo, e do legado do iluminismo, desembocando numa vingorosa denúncia da razão abstrata, e numa profunda aversão a todo projeto que buscasse a emancipação humana universal, pela, pela mobilização de forças da tecnologia, da ciência e da razão, né, foi até aquilo que eu falei, que eu achei que o livro do Harvey pecou um pouco nisso, porque ele não explorou um pouco disso, esses movimentos, os New Age, né, os movimentos espiritualistas, por exemplo, um cunho esotérico oriental, por exemplo, que abundou, né, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil também, Raul Seixas é o maior exemplo, né, o Bruno, o Paulo Coelho, né, a bruxaria, tal, né, não falou disso, e nos anos 80, anos 90, 89, já, isso era bem fácil de ver, né, e, então, vai surgir muito, tá, esse tipo de raiva, raiva, usando raiva no termo que o Harvey usou, né, de uma razão abstrata, de uma razão pura, dessa coisa racionalizada, racionalizante, que estava lá na modernidade, e essa busca aqui, universal, por uma mobilização de forças tecnológicas, da tecnologia, da ciência, da razão, vai surgir muitos movimentos, que vão se opor a isso, né, vão dizer assim, olha, vocês aí, com esse conhecimento da ciência, vocês só produziram mal, sabe o que vocês fizeram? Vocês produziram plástico, e olha o que o plástico está fazendo no meio ambiente, olha as tartarugas, olha, olha, olha os pelicanos, pastas, os peixes, os golfinhos, quanto golfinho está morto, sendo morto, em rede de pesca, por causa do nylon, né, então, vai surgir toda essa crítica, a esse modelo, né, de pensamento, de ser humano, baseado no racionalismo, na tecnologia, na ciência, na razão, e vai se ver surgir todo aquele movimento, que busca uma, vamos usar essa expressão, um retorno à terra, né, um retorno àquilo que é mais humanidade, só que, paradoxalmente, que a gente vai perceber, é que esses movimentos também, por um lado, eles propõem isso, e, de novo, é uma crítica válida, né, por isso que eu digo assim, que não é porque se faz uma crítica válida, que o que você coloca no lugar é bom, tá, a crítica válida, porque, sim, é verdade, a gente produziu muito lixo, né, a gente produziu muito plástico, a gente está vendo as consequências disso agora, e quem é que fez isso? Foi a ciência, foi a indústria, né, não foi um anjo, né, não foi um demônio, que salpicou plástico nas praias, né, foi a gente, foi a gente via a nossa tecnologia, via a nossa ciência, via a nossa razão, sim, foi, foi, tudo bem, é verdade, então, a gente tem que, contornar isso, resolver isso, tem, isso é um problema que a gente tem que resolver, agora, muitas vezes, o pessoal que começa a, 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 a criticar e a se mobilizar contra isso, acaba se mobilizando de um modo que, começa legal, mas no final, acaba de um meio, de um modo estranho, ou até de um modo igual, como aquilo que ele criticava, né, então, tipo, eu tenho que combater as ideias ruins, eu tenho que combater esse modo de vida mal, esse modo de vida inadequada, ok, e aí, então, por isso agora, as pessoas que não concordam com, comigo, elas estão colaborando com o mal, não, pera, não é bem assim, não é assim, porque as pessoas que não concordam comigo, é porque as pessoas estão querendo proliferar, esse modelo errado, malvado, de ser de mundo e tal, e se você não concorda comigo, você é mal, e se você é mal, é meu dever, enquanto ser do bem, combater o mal, então, eu tenho que acabar com você, né, e aí surge o famoso, ódio do bem, que vocês veem, muito, hoje, né, por isso que eu falei assim, ele parou no tempo, ele parou nos anos 90, hoje, século 21, você vê o ódio do bem, muito direitinho, né, eu vou acabar com você, porque você é o mal, e eu sou o bem, cara, a gente já viu isso, né, volta a dizer, a gente já viu isso no passado, e é impressionante, como as pessoas continuam caindo, na mesma, na mesma roda, né, vamos usar essa expressão, as pessoas voltam para o mesmo ponto, né, e aí a gente vai observar, assim, a gente tem um legado, negativo, a gente tem um legado positivo da tecnologia, da ciência, da razão, tem, tá aqui, só que tudo isso aqui tem um preço, tem, né, é plástico lá, matando tartaruga na praia, porra, tem que resolver isso, temo, e como é que a gente resolve isso, acabando com tudo que é tecnologia, não, peraí, né, acabando com as empresas que fazem isso, não, peraí, tem pessoas que têm emprego com isso, ah, mas é porque elas têm emprego com isso, elas são defensoras disso, não, cara, as pessoas estão só querendo sobreviver, elas estão querendo ganhar o pão do dia a dia dela, ah, mas ela tem que ganhar o pão do dia a dia dela, numa empresa que não polua, tudo bem, mas agora o que ela tem para hoje é isso, né, não, não pode, né, enfim, e aí vocês vão ver surgir muito, tá, muito, e aí eu não quero citar nomes de nenhum movimento específico, tá, para não me apurrinhar, a verdade é essa, mas vocês já, vocês conseguem identificar na televisão, na mídia, na internet, muitos movimentos, que se você olhar na, na, na fala, na ideologia ali, lógico, é lindo, concordo, isso é importante mesmo e tal, só que aí você vai ver lá o desenrolar dessa ideia inicial, né, que é promover o bem, né, que é promover o bem, e você acaba, né, lá no final promovendo o bem, espancando a pessoa na rua, né, queimando propriedade, né, propriedade privada, você, não, já que aquela empresa lá está fazendo uma coisa má, é justo que a gente vá lá e, 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 e para de consumir o produto dela, não, colocou lá, para de consumir o produto, vamos lá, não, pois é, mas aí acontece que outras pessoas continuam consumindo, porque as pessoas não têm ainda consciência, então a gente tem que impedir eles de vender, não, pera, não, pera, não é bem, não, temos sim, temos que impedir eles de vender, porque senão eles vão continuar poluindo o mundo, então a gente vai pular a cerca e vai quebrar a fábrica, oi, né, veja que você, você passa, e aí você entra, né, numa coisa muito perigosa, que é o que a gente vê muito acontecendo hoje aí, que é os guerreiros da justiça social, né, os guerreiros do, 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 do bem, né, e aí você vê surgir aí os movimentos do famoso ódio do bem, que é um fenômeno pós-moderno, né, veja, é isso que eu estava falando, olha, nem toda crítica, sim, você consegue perceber coisas ruins do passado, que os nossos antepassados fizeram, ok, percebo, e a crítica a essas coisas do passado é válida? É válida. Qualquer crítica? Não. Calma lá, porque às vezes, muitas vezes você propõe um modelo, uma forma de solucionar aquele problema, criando um problema maior ainda, né, então menos, mas o que a gente viu observando aí, que a gente vê surgindo, é esse tipo de coisa. Bom, bora lá, eu falei que o vídeo ia ser curto, 36 minutos já. Bom, então como disse, né, o Papa João Paulo II, aí se remetendo aí a questões do, filosóficas, né, como as filosofias do século XX perderam o seu atrativo, o seu tempo já passou, né, é isso aqui que ele fala, achei bem interessante que ele fala assim, o próprio Papa, né, João Paulo II, era pós-moderno, quem vai dizer assim, olha, isso aí lá no século XX, que o pessoal fez lá, não funcionou, não funcionou, né, então, essas filosofias tão ultrapassadas, a gente tem que partir pra uma coisa nova, e aí foi uma coisa que até que ele vai falar, acho que tá, eu botei até aqui no slide, mais na frente, que ele vai falar assim, é, quando você tem um movimento que tem como defensores o Papa e o Príncipe de Gales, você é obrigado a admitir que esse movimento tem força, né, porque, né, enfim, então vamos lá, então a crise moral do nosso tempo é a crise do pensamento iluminista, o que ele vai estar colocando, isso aqui é o copio do texto, tá, porque, embora se possa, de fato, ter permitido que o homem se emancipasse da comunidade, né, entre aspas aí, né, da comunidade e tradição da Idade Média, em que a liberdade individual estava submersa, então, o indivíduo não era livre lá na Idade Média, né, na tradição medieval, a sua afirmação do eu sem Deus, né, muito aqui pelo nosso amigo Nietzsche, no final, acabou negando a si mesmo, né, o homem negou a tradição, mas quando ele começa a negar a tradição, ele acaba negando a ele mesmo, foi isso que a gente viu acontecendo no final do período moderno, né, já que a razão, um meio, foi deixada na ausência da verdade de Deus, sem nenhuma meta espiritual ou moral, foi aquilo que eu tinha falado no vídeo anterior, o que a gente observou foi, um tremendo desenvolvimento intelectual, um tremendo desenvolvimento racional, mas o desenvolvimento moral, hum, ficou, ficou pra trás, ah, você tá querendo dizer que só pode ter um desenvolvimento espiritual, espiritual não digo, né, mas você tá querendo dizer que só é possível ter um desenvolvimento moral, se for na base da religião, não, não tô dizendo isso, tá, mas eu tô dizendo que o que o modelo, pelo menos, até o, até o renascimento dava, ele dava um modelo, baseado sim na religião, baseado sim na espiritualidade, mas ele dava um modelo moral, e o que a gente fez depois, a gente não, né, o que a humanidade fez depois, ah, não, quer dizer que não teve mais um desenvolvimento moral, teve, claro, mas, pelo visto, ele falhou, né, pelo visto, não que, né, não tô querendo aqui dizer que a moral que se tinha, eh, medieval, era muito bonitinha, porque senão também não se fazia algumas carnificinas que se fizeram, né, na Idade Média, mas vocês conseguem compreender a crítica que ele tá falando aqui, tá falando assim, ó, não tinha um ideal mais a ser seguido, né, o ideal era o próprio homem, como o ideal era o próprio homem, a gente acabou se acabando em nós mesmos, como ele coloca aqui, né, onde é que tá, que eu perdi aqui o lugar, que ele vai falar que o homem acabou anulando, é, tentando, tentando anular, né, a, 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 eu acho que tava nos rádios anterior, aqui não, tá aqui, ó, tentando negar, né, em sua afirmação do eu sem Deus, acabou negando a si mesmo, o que acabou acontecendo é que a gente tentou, a gente acabou fazendo uma negação da própria humanidade, né, então, aí é como essa, eu trouxe essa tirinha aqui pra, como, pra, 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 ilustrar, né, é o próprio Nietzsche, o que, a crítica que tá sendo feita aqui é a crítica do Nietzsche, quando ele diz que Deus tá morto, né, e aí aqui essa piadinha que tem aquela, daquela charge do, acho que é Deus o nome da charge, né, que é Deus encontrando com Nietzsche e os dois falam, mas era pra você tá morto, né, como que você tá vivo, era pra você ter morto, não dá pra ter morrido, mano, você tá vivo ainda, que coisa, né, porque quando efetivamente, né, pra vocês entenderem o que que significa isso, matar Deus, né, tem uma obra que eu acho muito legal, se vocês puderem ler, que eu acho, claro, que é um catatau assim, que é os irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que ele pega bem essa coisa do, dessa angústia do homem, nesse momento aí do, sim, tenho religião, não tenho religião, né, e aí quando vai ter um famoso, famoso não, né, vai ter um diálogo muito bom lá, se não me engano, o Alyosha, que é um dos personagens, o Alexei Karamazov, que era um dos irmãos lá, se não me engano, com o Abade, faz muito tempo que eu li o livro, tá, com o Abade, na igreja, que eles estão discutindo sobre isso e tal, e aí num dado momento, vem essa questão à tona, do tipo, ó, Deus tá morto, né, ou seja, o mundo que a gente tem agora, a gente não precisa mais dos misticismos, da espiritualidade e tal, e aí o Abade lá vira e fala assim, olha, se Deus, como é que ela faz? Se Deus está morto, então tudo é permitido, né, e aí, isso é, isso é, parece uma frase simples, mas ela tem uma profunda conotação filosófica, né, se Deus está morto, então tudo é permitido, e o que a gente encontrou, o que a gente tá vivendo hoje, é mais ou menos isso sim, a gente matou Deus, beleza, ok, e agora tudo é permitido, ok, podemos fazer o que a gente quer, e aí a gente fez o que a gente quis, e no final a gente teve uma bomba atômica, entendeu? Então é essa a crítica do próprio João Paulo, tá, que ele vai dizer assim, não dá, não dá pra simplesmente você, aqui ele tá usando a palavra Deus, né, porque ele, claro, ele era o Papa, né, o líder máximo do catolicismo, mas a gente pode entender essa crítica como dizendo assim, a ideia de que você abandona qualquer traço, ou qualquer resquício de transcendência, transcendência, qualquer resquício de transcendência, e pautar apenas numa filosofia, ou num modo de compreender o homem apenas a partir do concreto, no final não dá certo, entendeu? É isso que é essa crítica que tá falando, eu falo assim, olha, a gente, ok, a gente rompeu com Deus, rompeu com a igreja, que eram os modelos de transcendência que a gente tinha, tudo bem, e vamos ser sinceros, tem muita crítica mesmo a ser feita, né, ao que foi feito, por exemplo, na Idade Média, a gente tem críticas a isso, de novo, de novo a questão, não é porque o que foi feito foi ruim, a gente propõe uma crítica, e a crítica que a gente propõe é melhor, às vezes, dá problema do mesmo jeito, né, porque o simples fato de você anular qualquer, qualquer espaço de uma transcendência, você acabou jogando nisso aqui, ó, a humanidade numa situação, que ela acaba, no final das contas, negando ela mesma, é aquele popular, que você já, popular não, né, aquela coisa que você já deve ter ouvido, ou lido, na aula de psicologia social, em alguma aula de psicologia social, aquela famosa frase do Rodrigues, que ele vai dizer assim, não adianta nada jogar fora a água, jogar a criança fora, junto com a água da bacia, aquela coisa, você vai lá, põe a criança na bacia, dá banho, né, para tirar a sujeira, e depois, na hora que você termina de dar banho, você pega a bacia, joga a água fora, mas esquece de tirar a criança, então, não adianta nada, né, a gente se perde nisso daí, então, o que aconteceu muito, né, e a crítica aí da pós-modernidade é isso, é, a gente meio que, jogou a criança fora, junto com a água da bacia, e agora está tendo que retomar, está tendo que, aí meu Deus, cadê a criança, né, pegar ela de volta, então, aí, no livro ele vai colocar, então, o projeto teológico pós-moderno, né, aqui falando, do ponto de vista da religião, né, é reafirmar as verdades de Deus, sem abandonar os poderes da razão, isso aqui é o grande desafio, hoje, da religião, né, da religião contemporânea, especificamente falando do catolicismo, que é o que ele estava falando aí, em relação ao Papa João Paulo II, né, que é você conseguir conciliar, a, tudo que a gente já desenvolveu, em termos de razão, né, com, efetivamente, com conhecimento, é, é, secular, aí, é, teológico, né, e esse é o grande desafio da teologia pós-moderna, né, como é que você vai conciliar as verdades absolutas de religiões seculares, aí, né, com, sem abandonar, efetivamente, o, 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 o ápice, não, a vanguarda que a gente tem da razão, enfim, eu não queria ser Papa, numa hora dessa, e deixo esse problema pra ele, ah, então, Teríconis, né, é, até aqui que eu falei, Teríconis como o príncipe de Gales, e o Papa defendendo o pós-modernismo, realmente evidencia que houve uma mudança de sentimento, porém, não se sabe ao certo que sentimento novo, é esse, né, é isso que eu tava colocando ali, olha, se você vai ter figuras tão ilustres, tão poderosas, como o príncipe de Gales, e o Papa, claro que aqui quem tá se inventando é o Papa João Paulo II, tá, naquela época, lá atrás, defendendo a pós-modernidade, tá na cara que teve alguma mudança, tá na cara que movimentou alguma coisa, então tá na cara que a humanidade agora tem um sentimento novo, em relação ao mundo, agora, que sentimento novo é esse? isso que não tava claro, né, naquele momento, e hoje, também ainda não tá muito claro, mas a gente já consegue ver melhor algumas coisas, né, então ele vai colocar aqui, os sentimentos modernistas podem ter sido solapsados, desconstruídos, superados, ou ultrapassados, mas há pouca certeza quanto a coerência e o significado dos sistemas de pensamento, que possam termos substituídos, né, para poder avançar no tema, ah tá, né, possam ter substituídos, e aí, né, só dando já um spoiler, o que a gente muito vai ver é isso aqui, né, é um fenômeno que a gente vai poder chamar como de uma zombificação, que aqui, isso aqui é uma imagem bem, 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 bem pós-moderna, agora, contemporânea, né, todo mundo no seu mundinho ali, no celular, né, lembra que eu falei que uma das, no vídeo anterior, que uma das características da pós-modernidade era o respeito aos vários mundos, né, então, aí que você vai ter, por exemplo, o respeito a povos tradicionais, outros povos do oriente, né, outras culturas, que a gente tem que respeitar todos os povos, não, beleza, tal, só que aí quando você respeita todos os povos, todos os mundos, é todos os mundos mesmo, e aqui, cada indivíduo, tá no seu mundo, né, problema é isso, ruim é isso, não, eu acho isso que tá certo, eu acho que sim, acho que cada indivíduo tem o seu mundo, e cada um tem que ser respeitado, o problema é que muitas vezes, não é que é o problema, mas o que tá acontecendo, é que a gente tá vendo, é que cada um tá se fechando no seu mundo, e a gente não tá sabendo como lidar com isso, ou como reverter esse processo, como fazer com que a pessoa simplesmente não vire um zumbi, dentro do mundinho que ela cria ali, ainda mais agora com a internet, né, daquele mundo, aquela bolha social que ela cria dentro, é ela e o celular, ou ela e o computador, isso é um problema dos psicólogos das novas gerações, ou seja, vocês, boa sorte, né, esse problema, eu não vou ter, eu vou ter, acho que foi pra turma de vocês que eu falei isso, não, acho que foi pra turma de dinâmica de grupo, ela falou assim, esse problema é um problema que vocês vão ter, eu não, porque eu já vou estar aposentado, então eu vou estar lá em Aruba, pescando, tomando martini, tomando daiquiri lá, tomando banho de sol, vocês é que vão estar no consultório resolver esses problemas, tá, boa sorte pra vocês, sacanagem, né, mas é verdade, gente, né, isso tá, isso tá, aumentando cada vez mais, e vai desembocar daqui a uns 10 anos nos consultórios, né, e aí quem vai estar nos consultórios vão ser vocês, bom, então pra gente poder avançar, né, no tema, pode ser útil observar as diferenças esquemáticas entre o modernismo e o pós-modernismo feitas por Hassan, e aí o, o Hassan em 1985, o Harvard, ele vai botar uma tabelinha, aquela tabelinha que tá lá no texto, de um modo, claro, que ele mesmo vai colocar, isso aqui é estereotipado, isso aqui é, 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 é reducionista, né, mas é só pra gente mais ou menos ter uma ideia, eu nem vou me prender muito nessa tabela aqui, é só pra gente efetivamente ter uma noção, que ele vai falar assim, isso aqui é só pra, pra gente assim, olha bem, gente, é bem em grosso modo, tá, não dá pra dizer assim, é isso e aquilo, porque a gente vai encontrar nuances, né, entre, entre várias coisas aqui, mas de modo geral, de um modo muito esquemático, correndo o risco de ser reducionista, tá, ele vai dizer assim, as características do modernismo vão estar aqui no lado esquerdo, e as características do pós-modernismo vão estar aqui no lado direito, então, por exemplo, a gente vai ter assim, lá na, 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 na arte, então a gente vai ter, por exemplo, o romantismo, simbolismo, no pós-modernismo, a parafísica, e o dadaísmo, né, sei lá, aqui, no modernismo, a hierarquia, no pós-modernismo, a anarquia, isso é muito, isso sim, é bem fácil, você vê as instituições modernas, elas primam pela hierarquia, tem que ter uma hierarquia, e as, nem, nem dá para você falar muito em instituições pós-modernas, porque até a ideia de instituição é estranha, a pós-modernidade, a ideia mais é uma anarquia, não tem que ter ninguém, né, alguém dizendo que o outro tem que fazer e tal, não é assim, aqui, né, na modernidade, domine os jogos, na pós-modernidade, a exaustão e o silêncio, exaustão é um fenômeno muito pós-moderno, as pessoas estão sempre esgotadas, né, sempre sem energia, o mundo está acabando, vocês devem sentir isso, né, tudo cansa, o mundo é cansativo, pesado, né, sei lá, perseverança, ausência, centração, dispersão, gênero, fronteira, texto, intertexto, semântica, retórica, paradigma, sintagma, metáfora, metonímia, né, isso aqui é muito moderno, a metáfora, você fala uma coisa pela outra, né, e a metonímia, você pegar o todo pela parte, né, isso é muito pós-moderno, então vejam, essas aqui são algumas características que o, como é o nome dele aqui, não é o Hassan, é o, é o Hassan, né, que o Hassan vai estar colocando aqui no texto, e o Rafa vai estar apresentando, falando assim, olha, isso aqui é só para a gente ter uma noção, desculpa, de como é, quais são essas diferenças, mas de novo, não é tão, não é tão preto no branco isso aqui, né, mas isso aqui favorece para que a gente entenda um pouco isso, as diferenças, tá, e de como é que é o sentimento atual hoje, então o sentimento que a gente vai observar na humanidade, aí nesse período pós-moderno, vai ser muito isso daqui, vamos pegar aqui, exemplo, sentimentos de ausência, de ausência, de dispersão, de superfície, de desejo, né, na modernidade seria o sintoma, esquizofrenia, né, o que seria a paranoia lá no modelo moderno, né, ironia, indeterminação, o silêncio, exaustão, né, então veja, esses são sentimentos que a gente vê muito presentes hoje, ao contrário do que eram, né, no período moderno, tipo a hierarquia, o projeto, o domínio, a distância, a presença, a centralização, né, o que mais estava aqui, a paranoia, o sintoma, né, vocês vão ver que no pós-modernismo, a gente vai ter esse outro modo aí da gente sentir o mundo, né, o sentimento pós-moderno, ele está mais representado aqui, nessa tabela aqui do lado direito, tá bom, gente, mas assim, então eu vou parar por aqui, deu 50 minutos, ainda é um vídeo rápido, né, imagino o outro, mas enfim, então é isso, tá, gente, só pra gente, essa tabela aí, ela sintetiza algumas coisas, não vou me aprofundar nelas, até porque ela, como o próprio Harvey falou, ela é um resumão, e todo resumão, ele corre o risco de ser excessivamente reducionista, né, mas dá pra gente ter uma ideia, ter uma clareza, tá bom, então, de novo, anotem as dúvidas aí, vamos agora pro último vídeo, quinto vídeo, a gente encerra o texto, e depois a gente, quando tiver o nosso encontro, a gente efetivamente tira as dúvidas, tá bom, um abraço pra todo mundo aí, bons estudos, né, leiam o texto e tchau.